Vocês estão em Sanxia Awakening, nesse vídeo a gente vai conferir aí a animação, as imagens já oficiais da skin do Oneiros, que já tá inclusive aqui no game, no servidor chinês. Vamos falar um pouquinho sobre as dicas que a GT tá lançando sobre o novo CR, né? Vai ser Artemis, vai ser o Oxel, já descartamos o Thanatos, né? No vídeo de ontem. E vamos bater mais um pouquinho de papo aí sobre as recintes postagens da GT. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Oneiros, de Sanxia Awakening. Então, bora! Vamos falar então um pouquinho do Oneiros, a sua skin, as suas imagens. Então, aqui no servidor chinês, estamos com o evento de compartilhar diariamente. E sim, já saiu aqui a imagem oficial do Oneiros, tá? Assim, eu achei da hora. Não sei quanto a vocês, mas eu curti. Tá uma pegada meio grega e tal, mas eu curti muito. Inclusive, já até saiu um meme do Oneiros. Olha só como a galera está hypada mesmo com o Oneiros. Fazendo ele aí meio carnavalesco, né? Já visitou aqui o Brasil anteriormente. A montagem ficou boa. Gostei da montagem. E também saiu um videozinho do Oneiros, já oficial, né? Então, deixa eu colocar aqui pra vocês. Eu gostei, cara. Eu gostei. Achei... É, tá uma vibe meio wiki divino, né? Como vocês podem ver. Mas, o lance é... Aqui, nós só temos também a imagem dele de forma cavaleiro, né? Então, não temos ainda a imagem dele de quimera. Então, ainda vai ter ainda um gostinho de ver mais uma imagem dele no seu formato de quimera. Então, somente quando lançar alguma gameplay dele, ou quando lançar ele no servidor chinês, que é a skin, melhor dizendo, que a gente vai conseguir descobrir também. Gostaria de falar aqui que eu não passei aqui no meu canal, né? Que eles falaram que no terceiro aniversário teremos aí o evento do Contra. Ontem eu citei que eles podem lançar o evento do Contra agora em agosto. Ou adiar até aí nos eventos de... Como é que fala? De setembro, que é quando comemora o terceiro aniversário. Eles não deixaram claro. Talvez possa ser um dos eventos do final do mês. Para lançar as skins, eles não têm skins novas no servidor chinês. Deixa eu conferir aqui. Para ser lançada além das do Contra para a gente. Vamos ver. A Artemis chegou no Global? Nossa, agora nem lembro. A Artemis chegou na medalha, né? No Global. Nossa, eu não tenho certeza. Agora não vai abrir a conta do Global, não. Mas aí, só tem essa skin da Artemis, se não tiver chegada no Global. E temos aí as duas do Contra, beleza? E eu já postei também os... Como é que fala? Aqui no canal, os eventos de lançamento do Contra foi... Assim, dava para pegar a skin do Xion Free to Play. Mas eu, como sou um cara muito sortudo, não consegui pegar a skin do Xion. Então, eles podem replicar esse evento. Vou mostrar agora o vídeo do evento aqui para vocês. Caso vocês queiram ver o vídeo inteiro, vou ver se eu deixo aí nos cards. É essa capa aqui do vídeo, tá? Evento da collab do Contra. Então, esse aí é o banner inicial do evento. Deixa eu passar aqui. Para frente. Então, esse aqui, ó. Aqui é quando eu estava explicando. Porque lá no meu canal em TV, eu tenho... Gameplay, eu estou jogando, né? O jogo do Contra de celular, o Contra Returns, que é o da collab. Muito top esse jogo, inclusive. Então, para quem gosta do Contra e raiz. Então, teremos aqui, ó. O evento do Contra, que vai ter uma historinha. Né? Então, esse evento é da hora, né? Que é aquele que você consegue pagar a tinta de vigor. E pegar vários tesouros do santuário, né? Aquele baúzinho do tesouro. Então, é um evento que... É bacana, é bacana. Aqui vai ter uma história criada, né? Em chinês. Então, eu não consegui identificar o que é a história. Temos mais outro evento aqui, que seria de moedas de troca. Então, a gente vai ter algumas missões. Tipo, modo história, modo masmorra. Então, você vai ter missões. Você vai pegar aqueles itens vermelhos aqui. Igual aqui eu estou fazendo as missões e tal. E aqui eu vou resgatando. Para pegar os baúzinhos, que aqui já é da temática do Contra, tá? Aqui eu estou fazendo as missões chinesas, né? Fazer o auxílio aí. Peguei aqui as missões. E vamos aí para os baús. Vai ter esse baúzinho. Dá uma recompensa, o XPzinho. E aí, gente, vai pegando aquelas letras. E aí, você vai ter que ter a sorte de dropar as letras corretamente. Eu não consegui dropar as letras corretamente para pegar o Xion. Pode ter alterações no formato do evento, tá? E como ele não pode chegar. Porque a primeira collab que chegou no Global, né? Do Speed Drifters. Que é da Juni e do Shiryu Divino. De pilotos. Não chegou os eventos. Só chegou as skins. Então, vamos ver se desta vez eles vão lançar esse evento. Eu acredito que tem grandes chances de lançar sim. Porque o Contra é da GTA Arcade. E o Speed Drifter é da Garena, né? Então, era uma outra empresa concorrente, né? Da GTA Arcade. É o Contra não. O Contra é da GT. Então, eu acho que é por isso que eles não quiseram trazer os eventos do Speed Drifters. E só trouxeram as skins. Então, quem não conhecia o Speed Drifters, ficou sem conhecer. Agora, o Contra. Eles vão querer divulgar o Contra. Porque se você virar um P2 no Contra. A GT ganhará também. Beleza? E para fechar, nós temos aqui a nova informação que saiu sobre o CRSS. Então, o Bilibili atacou novamente, né? Então, ele postou aqui, ó. Topo ouvir dizer que no Polar Channel do próximo mês, Luna lidera a equipe à direita. Então, ele está falando alguma coisa referente a esse daqui, o desafio Polar. Então, que talvez vá aparecer aqui o Odisseus ou Artemis, né? Possivelmente, ou o Thanatos. E que ele vai ser revelado na segunda-feira. Possivelmente, também. Deve já sair no servidor de teste, para a galera testar. Então, semana que vem, provavelmente, deve ser a data que deve sair o CR, tá? SS, para a gente ter certeza se a gente vai ter que começar a gastar livros aí. E economizar livros para o Odisseus. Principalmente, para quem não tem o Odisseus. Artemis também, né? Muitos jogadores não têm Artemis por ela. Essa é uma personagem aí que joga interessante a partir de, sei lá, 32 livros, né? Um, cinco, um, quatro. Mas, de preferência, um, cinco, cinco. Então, ela deve aparecer aqui. Ou ela, o Odisseus, o Thanatos. Pela descrição de ontem, né? O Thanatos, ele não buffa o time e ele não tem controle. E... É uma das características que tem o personagem que vai receber o CR. Então, aquela galera que estava hypada com o Thanatos, hip também. Inclusive, eu fiz uma enquete aqui no canal. Quais que vocês mais gostariam e tal. E a maioria, né? Queria aí o Odisseus, mas ainda tem uma boa parte que queria o Thanatos. A vantagem que eu vejo só de lançar o CR do Thanatos é porque muitos jogadores já têm, né? Um investimento no Thanatos já feito. Então, eu economizaria livro para quem não tem os demais, né? Odisseus ou Artemis. Porém, o Meta não mudaria, né? Você sempre veria o Thanatos lá. O Thanatos não vai sair do Meta. Acredito nem que com o Oneros, que é um bom counter do Thanatos, não vai sair do Meta, tá? E é isso, galera. Essas aí foram algumas das novidades de hoje. Um pouquinho de bate-papo com vocês também. Beleza? Sobre as novidades recentes. Então, semana que vem deve ser revelado segunda-feira, né? Porque aqui vai resetar, né? Segunda-feira. Então, possivelmente no vídeo de segunda-feira, junto com o vídeo do gatinho da fortuna, eu trago para vocês aqui a atualização dessa tela, caso esteja atualizado. E aí, filho? Já podemos organizar quem que será o próximo... O próximo... O próximo CR. Beleza? Então, você já está economizando as suas poeiras divinas? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E, para mais vídeos, vai ter alguns de cá nos cards. Tem a playlist, vários aí, por tópico, na descrição. Se você perdeu algum vídeo, dá uma colada lá. Quem sabe tem algum vídeo que você gostaria de ver. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. E aí, deixa eu ver.